Olá, seres de luz! Muito bem-vindos a este canal abençoado, orações e magias. Mais uma vez, estamos aqui para entrarmos em conexão com a espiritualidade. Hoje eu trago mais uma oração poderosa, a oração das 13 almas benditas para a pessoa amada chorar por você, para ela vir desesperada, angustiada, atrás de você. Peço que você escreva nos comentários oração ativada para potencializar cada palavra que você vai repetir comigo agora. Vamos orar? Salve as 13 almas benditas, sábias e entendidas do amor e sua benigna falange. Estou aqui agora, de coração aberto a todas as almas benditas, para pedir que façam com que a pessoa que tanto amo fique angustiada, sentindo-se fraca, sem ânimo para nada, até que esteja comigo para sempre. Que chore e grite seu amor por mim aos quatro cantos do mundo. Que ela não tenha um minuto de paz. Que sinta dor de amor e sofra muito a minha falta, a minha ausência. Que me procure para ficar comigo imediatamente. Que a pessoa que eu tanto amo transforme sua vida de modo que não seja mais a mesma enquanto comigo não estiver. Que a pessoa que eu tanto amo não seja covarde e que tenha coragem para me procurar e me pedir para ficar para sempre em minha vida. Eu acredito e tenho fé. Enxugue minhas lágrimas de sangue por muito chorar de mal de amor. Meu coração virou uma pedra de tanto sofrer ingratidão. Sei que vós, almas, dominam qualquer coração de pedra. E por isso, peço que intercedam por mim. Então eu imploro, por favor, me ajudem. Busquem onde estiver a pessoa que eu tanto amo. Façam-o se apaixonar e se desesperar por meu afeto e carinho. Tragam-no humildemente, compreensivo e me apoiando em todos os meus desejos com muito amor. Pelos seus poderes, das almas benditas, pelas suas forças e pelas suas honras. Eu acredito no poder do amor. E no poder das treze almas benditas, sábias e entendidas. Que ele venha para mim e nunca mais se vá. A corrente, o dentro do meu coração. Eu tenho certeza que meu pedido será realizado. Agradeço por estarem trabalhando a meu favor. Gratidão às treze almas benditas, sábias e entendidas do amor e sua benigna falange. Sejam sempre minhas guardiãs. Assim seja. Agradeço a minha mente. 이라는 gra handata. Agradeço a minha mente. Agradeço a minha mente. Agradeço a minha mente.